Tomo antidepressivos. Posso praticar exercícios físicos? Ah, Matheus, boa pergunta, viu? Eu tenho pacientes que tomam antidepressivos, dirigem, fazem atividade física, exercícios, levam uma vida normal. São remédios psicoativos, que entre eles é o antidepressivo, tem outros também, que eles tendem a diminuir um pouco a atenção da pessoa. Então, pode ser que ela sinta, sim, uma diferença e sente medo de fazer alguma coisa. Então, o que eu oriento, Matheus, é primeiro que a pessoa se perceba, né? Será que realmente essa falta de atenção ou esse efeito do remédio impossibilita ela fazer alguma coisa? E se ela tiver dúvidas, realmente, da porcentagem, ou se junto com essa medicação ela faz outra medicação, é realmente consultar o psiquiatra, né? Ou o médico que prescreveu a medicação pra ela. E o outro alerta que eu gostaria de falar, Matheus, já que você entrou nessa questão da medicação, é tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou começar a entrar na academia, mas eu tomo esse remédio e eu vou parar de tomar. Aí, para o remédio por conta própria. Não parem. Se você quer, né? Vá ao médico que te prescreveu, faça uma avaliação, vê o que ele te orienta, o que ele te sugere, mas não para a medicação por conta própria. É, eu acho que é até bom abrir um parênteses aí, porque, assim, é lógico, né, assim, é uma informação, assim, disseminada que o exercício físico ajuda no combate à depressão. Isso daí a maioria das pessoas sabem. Só que é um tratamento que você deve ir fazendo juntamente com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo. Então, não é simplesmente, ah, comecei a fazer o exercício e vou largar tudo. Não é assim. São tratamentos que a gente tem que ir fazendo junto. Aí, até é bom também ter uma relação de comunicação entre os três profissionais, para saber onde está indo direitinho, porque aí, mais para frente, logicamente, a tendência é ir diminuindo o uso de medicamentos. Mas não é assim, ah, comecei, vou parar, vou largar. E aí, mais para lá. Obrigado.